Bom, amigo inscrito, então, se nós estamos antes preocupados aí com a questão de cotas, então acende a luz verde e nós temos uma nova situação aí para os cotistas. Exatamente, gente, tenho novidades, além da questão de cotas, que eu vou mostrar na tela para vocês, o novo entendimento, então, da banca, a correção. Tem gente que me perguntou das mulheres também, eu vou mostrar os homens e as mulheres na tela para vocês. Homens cota, então, antes saiu a convocação, aqui na tela para vocês, 255 seria cadastro reserva e vagas, 170 mais 85, 255 posições. Foi isso que a banca fez, chamou uma lista para a heterodentificação de 255 candidatos, que deu até a nota 65, aí pelo arrasto, 13 pessoas empatadas, chamou 268 candidatos na primeira lista. Na segunda lista, então, nós chegamos à chamada do quê? Dos 20% a mais. Então, foi chamado 20% a mais, que era o edital que estava prejudicando os cotistas, então, só fomos até a posição 306. Só que o arrasto foi menor, apenas 4 pessoas para baixo de 306 ficaram com a nota 64. Então, a nota de corte veio de 65 para 64, com os 20%. Então, estamos hoje com a nota de corte 64 e 310 convocados no total para a heteroidentificação. Isso é muito importante, porque em nenhum momento foi desconsiderado ninguém que está na ampla. E essa é a grande questão que a gente continua no concurso. Gente, teve uma reunião, então, aqui eu recebi uma informação extraoficial, que teve uma reunião com a secretária da Igualdade Racial do Governo do Ceará, e conversado com ela, então, chegou a essa conclusão, que você já pode ver que essa chamada complementar se deu em razão disso, provavelmente. E o edital deve ser retificado, a informação extraoficial que nós temos hoje, vamos ver se se concretiza, e que o edital deve ser retificado até amanhã, com a inclusão da alteração dessa parte do edital, que não permitia chamar mais que 20% para a heteroidentificação. Então, seria retificado esse posicionamento. E também que a banca teria que, sim, chamar caso haja eliminação nas cotas. Então, nós temos esse boato, talvez, não posso confirmar que é verdade, mas alguém que diz que conversou, então, com a secretária, hoje à tarde, ontem à tarde, informa que vai ser retificado o edital para que também seja obrigatório, porque ela diz que não é obrigatório, mas então que eles vão chamar cotistas depois da reprovação daqueles que reprovaram na hetero. O que quer dizer isso? Se 90% reprovarem na hetero, eles vão chamar mais 90 cotistas. Então, todo mundo tem chance de novo. Segunda questão que a gente tem, que não está ainda nessa lista, é desconsiderando os cotistas que têm nota para estar dentro das 680 vagas para ampla. E como vocês podem ver aqui na nossa simulação, que vai aparecer agora, agora, então, veio para 64, e olha só, cotistas na ampla, com nota de ampla dentro dos 680 primeiros colocados. Então, foi perguntado para a IDCAM, parece que eles vão entender apenas das 680 vagas diretas, se for isso, são apenas 89 candidatos, tá? Novamente, não são 107, são 89, por quê? Porque do 90 para trás, ele está atrás dos 680. Apesar de ter a mesma nota 67, ele não está dentro das 680 primeiras vagas diretas. Então, por isso, talvez a gente preferiu fazer, assim, por previsão, os 89. Mas, se for 107, não muda nada. Se desconsiderar 89 ou desconsiderar 107, a nota de corte sai de 64 e chamam até o 61. Veja, com os empatados. Então, veja que nós temos, então, aí, a probabilidade de chamarem até a nota 61, apenas aplicando o critério de quem tem nota de ampla das vagas diretas não contar nos cotistas, que é o que diz no edital, tá? E nós temos mais uma possibilidade também, se tirarem todos. Por exemplo, o STF entende que os 1.224 ali, nós temos 184 cotistas que foram para a segunda fase não em razão de eles estarem nas cotas, mas foram em razão de que a AMPA deu 1.224 vagas para a segunda fase. Então, eles teriam que não ser contado na lista de cotas, tá? Isso aí, judicialmente, se consegue entrar na justiça e se consegue, né? Foi ter uma liminar na Polícia Federal, na PRF, para corrigir mais reações nesse entendimento, que todos que passaram na ampla para a segunda fase não podem ser contados. Seriam 184, o que traria a nota de corte para 59, tá? Não vejo menos do que 59 a nota de corte, porque você pega 184 mais 306 colocações vai dar 490 a posição 490. E isso é nota de corte de 59, tá? Não tem menos que isso. Chegaram a falar 57, 58, mas hoje, aplicando esse critério que eu falo para vocês, tirando todos os cotistas e não contando ele na lista, 184 cotistas, chegaria até a posição 490. Claro que, com essa questão da secretária da Igualdade Racial aqui que fala que vai chamar todos os que reprovarem na hétero de identificação, nós temos, então, um fator muito positivo. Se alterar e dizer, olha, quem for eliminado vai ter que chamar complementar, o que nós vamos ter de positivo? Provavelmente, aqui, desses 490 que forem para a hétero de identificação, se for esse entendimento, nós teremos aí 30% de reprovação, então nós vamos ter mais 150 vagas, mais ou menos, além dos 490. 490 mais 150, aí nós já chegamos a 650 praticamente, mais reprovações desses 150, vai chegar a 700 na lista de cotas. Cara, há possibilidade de zerar as cotas, possivelmente tem chance, ainda mais porque se for mais vagas no concurso, com mais 300, 400 vagas, já zera as cotas. Olha só que coisa louca, cara, mas é isso aí. Então, o positivo que nós temos é essa informação, e espero que a gente consiga estar dando um furo de notícia de que realmente amanhã, sexta-feira, sai essa retificação do edital para obrigar a fazer a convocação complementar dos cotistas que não forem aprovados na hétero identificação. Então, olha só uma notícia muito importante que a gente traz, espero que se concretize, mas de qualquer forma, eram duas. A correção para chamar os 20% e essa questão da hétero identificação, chamar os eliminados. Então, os 20% nem precisou de retificar o edital, que a banca já fez, saiu ontem. Todo mundo viu aqui, então eu mostrei para vocês. E das mulheres, agora o detalhe. Alguém me colocou lá no comentário, olha, eu acho que eles tiraram exatamente quem estava dentro da ampla. Não, foi coincidência. Está na tela para vocês as mulheres, olha a nota de corte das mulheres. Posição 45, eles chamaram 45 na primeira chamada, para a hétero identificação. E o que aconteceu? Pelo arrasto foi até a posição 52. Sete mulheres foram pelo arrasto, então ficou nota de corte 62 com sete no empate. Por isso que chamou 52 na primeira chamada. E na segunda, então, o que aconteceu? Foi até as 60, ou seja, chamaram mais oito. Por incrível que pareça, são oito candidatos que estão dentro da ampla. Mas eles não chamaram essas oito em razão de que não consideraram as oito primeiras. Eles chamaram mais oito em razão de que com os 20%, vai de 45 mais 20% vai até 54. Nota 61. E pelo arrasto você chama mais seis pessoas. Então, deu essa coincidência que apenas seis pessoas empataram. Se fosse sete, eles chamaram nove. Então, foi só seis, então chamaram só oito. Por isso, foi até a nota 60. Mas em razão de que 60 representa os 20% com o arrasto. Então, na tela agora a gente coloca aqui também a possibilidade de cota para a nota de corte. Então, oito cotistas nas vagas diretas. Você vai eliminar e vai até a posição, então, 68. E a nota de corte desce de 61 para 60. Então, nas cotas mulheres. E se chamarem, se não considerar as 13, 15, as 15 que estão dentro das 216 vagas, a nota de corte baixa para 59 pontos. Então, veja, a nota de corte ou é 60, pode chegar cotas. Para mim, muito claro que chega a 60. E talvez as 59 pontos. Esse é o menor número que eu vejo aqui, sem contar com as eliminações na heteronetificação. Aí, se eliminar dessas 15 aí mais 3, 4%, pode descer um pouquinho mais essa nota também. Então, a gente vai ter que acompanhar as eliminações na heteronetificação. Então, tudo isso aqui que eu falei sobre cotas. E o mais importante de tudo, isso só aconteceu porque nós fizemos um movimento aqui no canal, talvez algum outro canal também, mas foi o primeiro canal a falar, olha, injusto com cotas não chamar os 20%. Então, já se corrigiu esses 20% e a gente está caminhando para chamar os reprovados na heteronetificação e provavelmente já depois eliminar aí os candidatos que estão na ampla, eliminar não, mas passar isso para ampla e poder chamar mais candidatos aí na heteronetificação também. Então, é só coisa positiva que a gente vê hoje aqui na questão aí dos cotistas. Então, muito importante que eu trago para vocês aqui essa possibilidade de reetificação do edital amanhã. Então, vamos continuar acompanhando aqui. Daqui a pouco a gente vai fazer um vídeo agora só sobre a nota da ampla, né, feminina. Por que que a nota da ampla feminina dificilmente vai baixar de 67? E também um vídeo que eu faço da ampla masculina como o que tem que acontecer para a ampla masculina chegar a 65 pontos na nota de corte. Então, acompanhe no canal, se inscreva, não perca um vídeo aqui do Mr. M e dos concursos. Deus o pede. 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 Obrigado.